Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire E galera, fica uns dias sem postar aí, dois dias, eu acho que foi É porque sabe, né mano, assim... Tava tendo muita coisa... Quer dizer, muita não, tava tendo pouquíssimas coisas de novidade aqui no Free Fire Mas hoje, galera, chegou aqui novidade, mano Novidade muito da boa, cara Então vamos ver aqui, ó Recarga de tíquetes, mano Isso aqui, cara, o Ferré falou que tem uma pessoa que falou Que essa caixa aqui, mano Era uma caixa de recompensas, né Tipo, que vinha coisas dentro Mas não, cara, isso aqui é uma caixa de loot, tá Se você quer ver realmente o que é essa caixa Vai lá no vídeo do Ferré Vou deixar o link aqui na descrição E no primeiro comentário fixado pra vocês irem lá E ver como que é essa caixa aqui, beleza? Então essa aqui é a recarga de tíquetes Onde com o diamante você ganha um tíquetes diamante Com 300 diamantes você ganha a caixa do campeonato mundial E com 500 diamantes você ganha 3 tíquetes diamantes Eu sinceramente achei essa premiação muito baia, né Mas, né, sei lá Talvez esteja se preparando aí para o próximo evento de recarga, beleza? Vamos pra frente Samurai desmulificado Cara, eu nunca vi tanta calça angelical no lobby, mano Teve uma partida que eu entrei, mano Tinha 11 calças, 11 calças angelicais no lobby, cara Que que é isso, Zagarena simplesmente banalizou isso aqui, geral, né? E vocês, já conseguiu pegar de vocês? Quanto vocês gastaram pra pegar ela? Comenta aí pra gente, a gente tá trocando uma ideia, beleza? Vamos ver aqui, ó Novo passo de Elite, lançamento, atualize já, né? Você passa aqui o meu, já zerei, cara Auxilia só Elite, olha só, maluco Tudo completado Veterano, eu tô quase completando também Opa, pera lá que eu não vou jogar agora não, maluco Aguenta aí Ó, veterano, faltam só duas missões Essa aqui é a mais difícil, mano Natal, os caras na granada Ô, dificuldade Mas eu vou tentar fazer isso a missão aqui, mano No modo contra-esquadre, tá? Eu até digo pra vocês Contra-esquadre, você só pega a granada e só joga, mano Pede pros seus parceiros te dar cobertura Enquanto você vai jogando as granadas, beleza? Vamos mais pra frente Vamos ver Não apareceu, por enquanto, o banner Como que você vai ver ele? Caso não tiver aparecendo o banner pra vocês Como não tá aparecendo aqui pra mim Você vai entrar aqui na loja, tá? E na loja, você vai ver aqui, ó Novo, tá aqui, ó Pacote de luxo Álvaro Royale Especial De 6 até o dia 10 de janeiro O Royale Especial, tá? Por 35 diamantes Você pode estar ganhando o personagem Mais o traje completo Mais o cartão Assim como veio a... Não lembro qual foi o personagem Foi a Shani A Shani que veio assim também, tá? Ele também tá vindo assim, tá? Vamos ver o que tem mais aqui A recarga, tá? Então, esse banner ainda não apareceu No momento da gravação desse vídeo Talvez na hora que você estiver assistindo Você já vai estar vendo aí, né? Ah, o banner Vamos entrar aqui E vamos ver Esse Royale Especial Qual a premiação que vem aqui, ó 35 diamantes 1 giro 350 10 giro Mais um Ver prêmios E aqui tem a premiação Que tem aqui dentro Olha o que tem aqui, mano Cartão level 8 E cartão level 6 Se liga, mano Agora tá bacana, né? Tem também Essa skin aqui, ó Muito bacana Pacote legionário, né? É a mesma que tá lá Pra trocar pelo cubo, né? Tem ela aqui Olha que da hora E, é claro O Álvaro, né? Que é o pacote de luxo do Álvaro Vamos ver aqui Um detalhezinho aqui, ó Olha que da hora, velho, cara Contém Álvaro Sua roupa especial E o cartão de personagem level 4 Quando equipado A roupa especial Álvaro poderá mostrar Seus movimentos especiais Na ilha de início Olha que da hora A habilidade do Álvaro, galera Pra quem não sabe Ele aumenta a explosão das granadas E também aumenta o dano Tá? Dependendo do que ele tiver, né? Vamos voltar aqui, cara Deixa eu ver se ele já tá aqui Na parte de personagens, né? E, às vezes, quando ele tá ali Eles estão aqui Vamos ver se ele já tá aqui Pra gente ver um pouco Do personagem do Totino Deixa eu ver aqui Ainda não apareceu ele aqui, tá? Talvez só depois Que você ganhar ele Aí aparece lá Bem, galera E agora, galera Eu vou entrar no servidor da Indonésia Pra mostrar pra vocês Uma coisa sobre as armas, tá? Aqui no Brasil A gente tem aqui No Sorte Royale Deixa eu ver aqui, ó No Arma Royale Deixa eu ver se é no Arma Royale Não, não é no Arma Royale É no Ouro Royale Que nós temos aqui Umas skins de armas Vocês já notaram que essas skins Aqui no Brasil Elas são temporárias E elas têm atributos Todas as nossas armas Aqui no Brasil São tudo só um Vocês estão notando? Só é um, ó Só um, tá? Elas não têm mais do que um atributo Um item só Já lá no servidor da Indonésia, mano Eles têm até três, tá? Mas agora, galera Eu tô aqui, ó Servidor da... Deixa eu ver aqui Que nem eu lembro Que servidor tem esse aqui, cara Servidor da Indonésia Eu vou testar uma skin Com mais dano Aqui da Indonésia Eu já direi aqui uns ouros Royales Pra eu pegar uma outras armas E vou mostrar aqui pra vocês, ó É M4A1 Essa aqui Ela tem um de dano E dois de velocidade de disparo Mas como que funciona isso? Vocês vão ver já já, mano Na partida que eu vou fazer aqui Vou fazer uma ranqueada Aproveitar que essa conta tá level bem baixa E a patente baixa Então vai dar de testar legal A Scar, mano Essa aqui é a pelona, cara Dano 1 e velocidade 2 Teve um vídeo que eu fiz, cara Que eu mostrei o dano Uma sequência com essa arma Menino Vocês vão ver o que que acontece, cara MP40 Dano aumentado em duas vezes E munição aumentado em um Então vamos lá Vamos entrar aqui numa partida ranqueada Eu já tô aqui Já vou começar direitão aqui E galera Já vai deixando o like aí, mano Pra tá ajudando a gente Eu falei no começo e tal Olha lá 30x30 Ó a velocidade Vocês viram a velocidade de disparo? Ó Menino É muito apelona, hein Opa Tá aqui atrás de mim Tá vindo ali dentro da casa Ali, ali Oita, nóis Era boot Era boot O que que veio ser boot? Parece um boot Não era boot não Vocês viram como que é, mano? É muito apelona, cara Fomas eu não tenho skin Então não vou pegar a skin Não vou pegar a Fomas não Porque não tem skin dela Ué, louco O que que vocês acham? É apelona ou não é? Mano do céu Que sequência Agora vamos atrás de uma Scar, né? Scar e P40 Vamos ver se a gente acha que uma Scar e uma P40 Pra gente testar elas também Vocês viram como que essa aqui é apelona, né? Aí como eu disse, cara O ruim é... Aí, ó Outro play aqui Demora Não era play, não era boot Demora, velho O lag Você viu que eu tentei me abaixar Desviando de tiro Aqui A P40 Agora vai ficar bom Boa A P40 Ela tava com mais dano, não é isso? É, mais dano Então a velocidade dela não Não mudou muita coisa, não Boa Mas também se mudasse, hein, cara É doido Ela sozinha já é rápida pra caramba Imagina se mudasse ainda a velocidade do dano dela Hum Viu, hein? Vamos aqui, ó Vamos ver agora a Scar Deixa eu pegar aqui esse vídeo Deve levar A Scar e a M4A1 A Scar, cara É a mais apelona que eu achei, cara Porque ela já tira muito dano E agora imagina ela com velocidade É igual ela tá aqui, cara Vamos atrás Ó só Vou dar um tiro aqui no aberto Pra vocês verem A velocidade que é essa Scar Ó Mole Ó Sem... Sem... Mano Vai tudo certeiro Se você colocar uma Precisa aqui E mandar na cuca do peão Não sobra nem Sobra nada do carinha Ó lá Tem um carinha ainda ali atrás Ali Um Papai Noel Ó lá Ih, mano Esse é Scar É muita pelona, velho Agora a M4A1 Já foi Mais dano, né Tá Ih, não pegou nada M4A1 Se pegar mais munição Vamos lá Agora Arma da mão, moço Pra correr Tem um descendo ali, ó Nossa É muita pelona, velho Muita pelona Merda Peraí, tem outro boot ali Ó Ó Ó A velocidade A Scar A Scar parece uma P40, mano Que essa skin Tão rápida que sai o tiro É muita pelona A Sky e a M4A1 Elas são uma pelona demais Pra ser skin Bem, galera Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa um like aí Pra estar incentivando A gente já está trazendo Sempre mais vídeos, beleza? O vídeo ficou um pouco longo Mas espero ter Espero que vocês tenham gostado Beleza? Galera Me segue lá no Instagram E se inscreve no meu canal Secundário de Live E bater no mil inscritos No canal secundário O dia que bater Eu vou sortear um passo de Elite O passo de Elite Que estiver em vigência Eu vou estar sorteando Beleza? Então, vai lá Se inscreve lá também Pra gente chegar a mil inscritos lá Beleza? Então, eu vou ficando por aqui Galera Eu sou Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus E eu fui E eu fui E aí E aí